Olá gente, graça e paz, boa tarde, boa noite, bom dia, chegando para o nosso Segundas 18, dando sequência ao nosso raciocínio de maturidade espiritual e eu quero lhe convidar para pensarmos um pouco sobre a nossa própria maturidade espiritual, nosso próprio crescimento espiritual, porque o homem não é um ser apenas físico, o homem é um ser também emocional, psicológico, social e é preciso pensar nisto, eu te convido a você comentar esse vídeo, participar deste vídeo, enviá-lo para alguém, porque o nosso Segundas 18 tem como propósito tratar de questões que são do nosso dia a dia, da nossa vida diária, assuntos que exigem de nós reflexões, ponderações, pensamentos. No Segundas 18 da semana anterior, falando sobre maturidade espiritual, eu falei sobre o cuidado com a nossa estrutura física, cuidar da saúde, cuidar de si mesmo, é, cuidar da higiene pessoal, tudo isso é muito importante porque revela a maturidade. Hoje eu quero falar um pouco sobre cuidar da saúde mental, como anda a sua mente. parece que não, mas a Bíblia trata muito dessa questão da estrutura e equilíbrio mental do homem, da mulher, por exemplo, Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7, quando descreve a criação do homem, diz que o Senhor formou o homem do pó da terra, e o homem do pó da terra, e o homem do pó da terra, e o homem foi feito alma, vivente, alma, vivente, o homem também é alma, e a sua condição mental, determinará muito os seus resultados, o seu equilíbrio em todas as áreas da sua vida, inclusive na vida espiritual, o apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios na primeira carta, capítulo 2, diz lá no versículo 16, que nós temos a mente de Cristo, em Colossenses capítulo 3, versículo 2, ele diz que nós devemos pensar nas coisas que são de cima, então é do aspecto da maturidade espiritual cuidar da nossa estrutura e da nossa saúde mental, nós vivemos uma geração com uma série de problemas de ordem psicológica, nós temos crianças em depressão, idosos em depressão, ricos em depressão e pobres em depressão ou com depressão, doutores e indoutos, então, não é uma enfermidade, não é um problema que seleciona alguém pela sua posição social, nível cultural, não, não, podemos ser atingidos pela depressão a qualquer momento, a qualquer instante, pelo simples fato de que nós temos uma estrutura mental e psicológica que funciona conosco em tempo real, dentro de toda a conjuntura de vida que nós temos, estamos aí desde março enfrentando um momento atípico, estranho, a pandemia matou milhares de pessoas, milhões de pessoas, famílias em luto, eu orei essa semana por uma família que perdeu três pessoas num período de 40 dias, como fica a estrutura mental de quem fica, as nossas crianças e adolescentes cresceram num formato de escola, de sistema educacional, de convívio, sala de trabalho, sala de aula, intervalos, futebol, basquete, vôlei, praça de alimentação do colégio, algazarra, de repente isso foi cesseado, foi tomado deles de maneira repentina, e eles têm que se conformar em assistir a aula agora, voltados para a tela de um computador, sem o contato com os amigos que se dá agora pelo whatsapp, pelo face, pelo zoom, pelo meet, mas não há mais o convívio físico, o toque, a proximidade, algazarra real, isso afeta a nossa estrutura mental, e nós precisamos pensar nisso, porque no campo da maturidade espiritual, cuidar da nossa mente é imprescindível, não faz muito tempo, eu vou poupar dos detalhes por uma questão ética, eu desembarcando para ministrar numa determinada igreja, antes desse momento de pandemia que nós estamos vivenciando, o irmão que foi me buscar no aeroporto do corpo de bombeiro, chega o telefonema, um jovem da igreja, da coordenação do evento, que eu estava indo ministrar, na casa dos 20 aos 30 anos, casamento marcado, nível superior, escritório montado, naquele dia cometeu suicídio, é, na igreja, crente, é, crente, convivendo com a Bíblia, convivendo com as pessoas, organizando o evento, mas não aguentou a pressão, externa ou interna, em outro momento a gente fala desse assunto, fato é que a estrutura mental, responde por essas circunstâncias, e pelo amor de Deus, me poupa, do julgamento religioso, me poupa agora das ponderações religiosas, sobre, a salvação, desta pessoa, ou daquelas pessoas, que passam por processo similar, tira a toga, sai de detrás da mesa de juiz, desocupe a cadeira de júri, se torne normal, pense em você como uma pessoa normal, por mais lindo, por mais linda, que você seja, você não é anjo, precisa se cuidar, então eu quero falar de três coisas, no segundo as 18, dentro do campo da maturidade espiritual, alcançando esse raciocínio da saúde mental, e o primeiro ponto que eu quero falar é, nossa mente precisa estar firme em Deus, nosso foco é Deus, nós precisamos nos alimentar de Deus, pensar nas coisas de Deus, como Paulo orienta, em Colossenses 3,2, Isaías 26, diz, tu conservas em paz, aquele cuja mente, está firme em ti, porque ele confia em ti, é preciso que a nossa mente, seja nutrida da presença de Deus, da palavra de Deus, então para isto, que tipo de notícias, você presta atenção, com quais informações, você tem contato, na primeira hora do dia, que tipo de música você ouve, de sermão, de palestras, ouça coisas e pessoas que te nutrem, que te impactam, não pessoas que te rechaçam, que te jogam para baixo, que te destroem, se alimente das coisas de Deus, mente firme em Deus, focar nele, pedir a ele sempre, que nos abasteça da sua presença, segundo, crescer em conhecimento, e em sabedoria, desenvolver, desenvolver-se, mentalmente, está aberto a crescer em conhecimento, não deixe sua mente enferrujar, não fique para trás, não fique esperando que as coisas caiam, sobre você, esteja preparado, alguém já disse, que sucesso, é a combinação, entre preparação, e oportunidade, então, se surgiu a oportunidade, mas você não está preparado, para ela, não reclame, que o outro teve sucesso, e você ficou para trás, estude, cresça, cresça em conhecimento, invista, em você, queira ser mais sábio, Paulo diz a Timóteo, persiste em ler, Salomão diz, com tudo que possuis, adquire o conhecimento, sim, adquire a sabedoria, a sabedoria é tão importante, que Jesus é apresentado por Paulo, aos intelectuais de Corinto, como sabedoria de Deus, Lucas diz que Jesus crescia, e se fortalecia, em estatura, e em sabedoria, e em graça, diante de Deus, e dos homens, Pedro diz, que nós devemos crescer, em graça, e em conhecimento, então, nós precisamos, cuidar da nossa mente, nos desenvolvermos, na maturidade espiritual, investindo, em conhecimento, em sabedoria, em crescimento intelectual, em crescimento mental, esse é o nosso segundo as 18, mas tem um outro aspecto, da mente, que eu gostaria de pensar, educação, bons modos, serenidade, em Lucas capítulo 14, Jesus cita, ele está em um ambiente de festa, e vê como as pessoas vão chegando, e vão tomando os principais lugares, porque vaidade, é uma característica inerente, da natureza humana, aí Jesus começa a dizer para eles, por que vocês se assentam nos primeiros lugares, em vez de se assentar nos últimos, e de repente vai chegar alguém, que é mais importante do que tu, que é um convidado especial, e você vai ser convidado, a se retirar daquele lugar, e ir para o outro, para que aquele seja dado a alguém, não te seria melhor, te assentar atrás, e ser chamado para frente, Jesus está dando uma aula de etiqueta, está dando uma aula de bons modos, quando chegamos no ambiente, nós precisamos entender, que todo ambiente tem um código de acesso, e um código de permanência, precisamos cumprir protocolos, reconhecer o nosso lugar, saudar com empatia, com respeito, e com formalidade, deixa a informalidade, para os ambientes familiares, bons modos, a rainha de Sabá, quando chegou no palácio de Salomão, admirou a educação dos seus servos, a organização do serviço, e até, a organização da mesa, isso está no aspecto, da maturidade espiritual, eu fui convidado para ministrar, um dia, um tempo atrás, num café de líderes, café para líderes, e depois da ministração, foi liberado então o café, não conta para ninguém, o que eu vou falar aqui, e na hora do serviço do café, eu estava, peguei a fila, e na hora que chegamos à mesa, a pessoa que estava à minha frente, parou numa tigela de ovos cozidos, e ele pegou o primeiro ovo cozido, colocou no prato, pegou o segundo, jogou na boca, e ficou comendo, o terceiro, jogou na boca, ficou comendo, a fila parou, eu vou resumir essa história, ele comeu ali na fila, seis ovos cozidos, com um no prato, aí pegou mais um, colocou no prato, saiu, e a fila parou, e a fila parou, bons modos, educação, dar a vez, pedir licença, ser cavalheiro, auxiliar alguém, que está em dificuldade, ser cuidadoso, com alguém, que precisa se locomover, e tem dificuldade, na locomoção, isso está no campo, da maturidade espiritual, e nós como igreja, precisamos, crescer nisto, e aprender isto, segundo as 18, comenta esse vídeo, vamos juntos, nós vamos, a partir de fevereiro, nós vamos aplicar, um curso de formação, de líderes, o perfil, e eu vou tratar, um pouco, sobre essa questão, de, ética comportamental, campo da etiqueta, como a gente, deve se conduzir, em cada ambiente, espera, aguarda, que eu vou divulgar, em breve, e você vai, vai ser um curso, de dez meses, dez meses, de preparação, para desenvolvimento, no ministério, e Deus vai nos ajudar nisso, segundo as 18, fica com Deus, Deus te abençoe, fica com a gente, um forte abraço,